O pratão do Brasil ajuda José Compatio, subsídio, ele é bom, morde, irmão. Madrugada, a cidade dorme, e eu estou, junto ao céu, Eu sou de você, olha a rua, na minha janela, Quando eu volto, sem ninguém, não acho incomum. Madrugada, a cidade ilumina o meu rosto, Mas nunca vou até a rua dessa solidão, Gostou a estrela que o mundo me enlouvidou, Fugiu de mim, deixou-me escuro, meu coração. Acorde a rua e pra mim vem mais, Salve essa cama onde você está, E nem dormindo o meu corpo que está em chãs. Visto uma roupa que estou te esperando, Sinta com tanto que estou te amando, Dormindo o meu corpo que está em chãs. Dormindo o meu corpo que está em chãs. Dormindo o meu corpo que está em chãs. Visto uma roupa que estou te esperando, Sinta por dentro o que estou te amando, E um pouco de mim, Me ama, Me ama, Me ama, Me ama. Amém.